Muito obrigada, Presidente do Partido, Maria Belenro Roseira. Uma saudação especial para a nossa Presidente e para toda a Mesa. E permitam-me que faça uma saudação especial ao meu Presidente. Ao Presidente de todos os autarcas do PS aqui presente, ao Presidente da ANAPS, ao Presidente Rui Solheiro, que tem feito um trabalho notável na ajuda a todos nós, sobretudo aos mais jovens, no exercício das suas funções. Obrigada, Rui Solheiro, tem sido uma pedra fundamental, principalmente para mim, no exercício das minhas funções. Caras e caros camaradas, caros e caros congressistas, estamos aqui reunidos neste 19º Congresso do nosso partido, numa época em que Portugal vive uma das maiores crises de sempre. Por isso, com coragem e determinação, neste momento da grande dificuldade, todos nós dissemos, presente, estamos aqui. Estamos aqui para lutar. Não fugimos às nossas responsabilidades. Não abdicamos dos nossos sonhos. Vamos erguer bem alto a nossa missão. O Partido Socialista, unido, empenhado e sério, aqui está para defender os jovens, os idosos, os desempregados, as famílias em dificuldades, no fundo, todos e todas os portugueses que estão a ser penalizados por esta austeridade excessiva e sem rumo. Portugal está cansado deste governo de direita. Quase todos os dias nos confisca os direitos que todos os dias exige, que todos os dias muda de discurso e de orientação, porque está desnorteado, porque não se sabe governar, porque é tempo de reconhecer que não é capaz, porque é hora de deixar essa missão. A quem está preparado, a quem está comprometido com o Portugal e quem está comprometido com o futuro dos portugueses é o nosso camarada António José Seguro. Os portugueses vivem sem esperança e sem confiança. E, infelizmente, o Presidente da República veio reforçar essa desconfiança e essa esperança. Mas nós estamos aqui para lhes dar e devolver a confiança e esperança aos portugueses. Nós estamos aqui para dizer basta. Este governo já chega de penalizar os portugueses. Esse tempo terminou. É tempo de mudar. Estamos prontos para inverter esta conjuntura pessimista e desconfiada em resgatar o dever da cidadania e o sentido do bem comum. Estamos prontos para dar voz aos milhares de portugueses que clamam por mudança e por justiça. Estamos prontos para ganhar Portugal em nome das nossas populações, dos nossos municípios e do nosso futuro coletivo. E é a força do Partido Socialista, a seriedade das nossas propostas e a defesa intransigente da sociedade moderna e progressista que se constitui como alternativa. Como a única alternativa geradora de mudança e de confiança. E esse alento reside em cada um de nós. Por isso estamos cá. É essa força que agora se convoca, depois de termos dado, como militantes socialistas, um sinal claro de unanimidade e coesão, através do apoio inequívoco do Partido ao nosso secretário-geral nas eleições diretas, em que ele teve o melhor resultado sempre, enquanto teve um candidato opositor. Queremos António José Seguro como Primeiro-Ministro de Portugal. Queremos António José Seguro para defender o interesse de todos os portugueses. Queremos o sentido de responsabilidade num quadro de pluralidade onde o PS se assuma como única opção política possível para o país. Um Primeiro-Ministro responsável, preocupado com a sustentabilidade económica do país, mas preocupado e dedicado aos portugueses. E todos nós sabemos que não é possível vencer esta crise sem uma mudança profunda. Mas essa mudança já começou. Só um governo de maioria socialista, com o nosso camarada António José Seguro como Primeiro-Ministro, poderá pôr fim a esta perseguição ao poder local, como temos sido perseguidos. Primeiro com a Lei dos Compromissos, agora com a nova Lei das Finanças Locais. Assim é impossível continuar com as conquistas de abril ao nível da autonomia do poder local. Só um governo de maioria socialista centrará a sua ação nas pessoas e no progresso local. E aqui nos encontramos para assumir publicamente este conjunto de compromissos vital para estabelecermos uma estratégia de desenvolvimento integrado para o nosso país. Este é um verdadeiro pacto para o futuro, que encerra em si compromissos tão importantes como o crescimento económico, o emprego, a ciência, a tecnologia e a inovação, as políticas de cidade, orientadas para a qualidade de vida, o desenvolvimento socialmente responsável, a garantia da educação e formação de qualidade para todos, a aposta na descentralização e a retoma da luta pela regionalização. Repito, e a retoma da luta pela regionalização. O nosso compromisso é público, vamos centrar-nos não nos problemas, mas sobretudo nas soluções. E agora, caras e caros camaradas, uma palavra para o nosso Estado-Geral, António José Seguro, para o nosso camarada António Costa e para o nosso camarada Francisco Assis. Uma palavra de agradecimento pelo esforço que fizeram para a unidade do Partido. Mas a unidade do Partido, caras e caros camaradas, não pode ser só feita com o compromisso de Coimbra, com as listas e com os papéis. Tem que ser feita de forma genuína. Temos de estar prontos todos para os combates autárquicos que alguns já se recusaram a combater. Temos de estar prontos todos para defender o Partido, na primeira linha, e não, como já ouvi, ainda há bem poucos dias, já num período de Congresso, uma dessintonia total com a Direção Nacional. Aos três camaradas, espero que continuem com esta forma de estar na unidade do Partido. Só assim podemos dar um sinal claro aos portugueses do que o Partido tem uma solução alternativa para sermos poder em Portugal. Obrigada a todos, caras camaradas, e um bom Congresso para todos. e um bom Congresso para todos.